A portaria é grátis? É grátis? Hoje não, amanhã é que vai ser, não é? Então você vai ter a obrigação, se fosse grátis, você não era pra sair. Você sabe que você tem que ser educado, rapaz, seu mal educado. Desliga esse negócio aí, apaga isso aí, desliga isso aí. Nós temos respeito pelo público que tá na frente do palco. Nós precisamos de oba-oba não, tem 20 anos de carreira aqui em cima desse palco pra trabalhar, trabalho, oba-oba não, não é brincadeira não, né, cara? Se não desligar, se não tirar, se não continuar aqui no show e respeita quem tá na frente do palco, não é por nós não, né, amor. É a vida. Eu te falo só o seguinte, não reclama do câmera não, né, não, sabe por quê, ô camarada? Não reclama do câmera não, porque o câmera tá aí pra mostrar, não é pra atrapalhar não. Ele é uma pessoa, ele não é uma barraca não, você tá entendendo? E outro, ele tá filmando a gente, pra todo mundo que tá longe assistir, tem um porquê que ele tá aí. O outro lá, tá lá pra atrapalhar, sofre, porque ele não pode, ele pode vender a cerveja dele sem a barraca. Pode continuar lá, usa a cabeça, cara, você tem cérebro? Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Quem quer um Paris sério, não pode, não pode, seguindo-lhe isso. Vamos continuar o show, que agora o nosso companheiro fechou a barraca. Muito obrigado. Que você venda muita cerveja, obrigado. Mas, gente, ó, fica valendo, fica valendo o que eu falei aqui. Você vai no camarim depois, a gente vai conversar sobre o que seria venda de cerveja aqui. Tamo junto, companheiro. Esquenta não, vambora. Aí você pede o cara pra fechar a barraca e o outro fala assim, E o seu câmera? O meu câmera tá aqui pra mostrar o show. É melhor pra todo mundo, cara. Pelo amor de Deus, cara. Isso é sério.